Por tão pouco eu perdi você Não pensei na hora de fazer Eu tô quase desistindo Eu me sinto um menino Quando estou longe de você Eu acordo pensando em te ter Sei do erro e vim me arrepender Traz de volta o nosso amor Isso não é caô E por favor devolva o coração que tu levou Mas só não diga que acabou Se ainda está teu cheiro grudado no cobertor Sei que sou maloqueiro, mas o que eu sinto é amor Não diga que acabou Não diga que acabou Se ainda está teu cheiro grudado no cobertor Sei que sou maloqueiro, mas o que eu sinto é amor Não diga que acabou Não diga que acabou Isso é bolinho curtição Porque o amor está sempre na moda O Gordir dos Paredões também fala de amor O Gordir dos Paredões também fala de amor